O pessoal divulgou uma pesquisa de preço de combustível, de gasolina, de combustível. O maior preço em João Pessoa já é encontrado R$ 5,99. Onde é que a gente vai parar, hein? Ô, Anny, eu não aguento mais não, Anny. Eu conversava no camarim hoje há pouco com o Anny Gomes aqui, não tem que aguento mais não. Não tem mais não. Erly, meu filho, eu não sei nem por onde começar. Tá, realmente, assim, é orar pra Deus, abrir a luz e dar aí uma ideia do que a gente deve fazer daqui pra frente. Sei lá, andar de bicicleta, falar pro vizinho compartilhar aí o carro, pegar uma carona, não sei não, gente. Porque realmente tá complicado e cada vez mais. Ó, seguinte, eu tô aqui num posto que fica aqui no centro da capital e ele tá de acordo com essa pesquisa do PROCON. O que é que disse a pesquisa do PROCON que foi divulgada recentemente? O preço da gasolina, claro, né, gente, subiu, mas ele subiu pouco, de acordo com... De uma pesquisa pra outra, 0,08 aí, né, foi o aumento registrado. Na prática, ficou de quanto? Bom, R$ 5,68, a mais barata, até R$ 5,99. É, entretanto, aconteceu aí algum movimento de ontem pra hoje que, inclusive, hoje cedo, quando eu trouxe essa notícia no Tambaú da Gente Manhã, Everton Correia já estava em um outro posto aqui da capital que já tava com um preço diferente desse que foi divulgado pelo PROCON. Ou seja, a gente, inclusive, deu a dica pro PROCON pra que ele pudesse, sei lá, antecipar esse acompanhamento semanal que eles fazem em relação aos combustíveis, porque aconteceu alguma coisa que já tem posto aí pra muito mais de R$ 6,00. Que, na verdade, segundo a pesquisa, não tinha nem chegado a esse valor na gasolina comum. Era R$ 5,99, ainda não tinha virado a casa dos R$ 6,00, oficialmente, né, embora R$ 5,99 seja R$ 6,00, né, Erli? Mas, de ontem pra hoje, vários postos aqui da capital fizeram aí um aumento nesse valor do combustível. A pesquisa tá divulgada no portal da Prefeitura, no espaço do PROCON, também tá lá pra você no nosso portal T5, ela diz isso. Que tá até R$ 5,99, no caso do preço mais caro pra gasolina. Bom, deixa eu só complementar a informação em relação ao álcool e ao diesel. Álcool, o menor valor de R$ 4,89 até R$ 4,99, que ainda não é R$ 5,00, né, segundo o PROCON, até o diesel S10, que era uma saída aí pra abastecer mais barato, também subiu muito. O preço variou aí, ó, de R$ 4,46 no litro pra R$ 5,57. Menina, olha a diferença de um pro outro. 110 postos foram visitados, fiscalizados pelo PROCON, e aí sempre que o PROCON faz essa visita, solicita, né, a apresentação das notas fiscais de compra, né, desse combustível, pra saber se houve uma diferença de preço que justifique esse repasse ao consumidor. Mas você que tá acompanhando o povo na TV, pode, inclusive, atestar o que a gente vem dizendo aqui, pra mostrar quanto é que tá a gasolina no posto aí perto da sua casa, tá, R, nesse aqui onde eu tô, vou só fechar R$ 5,79 na gasolina comum, R$ 5,99 na aditivada, né, R$ 4,99 no preço do etanol e R$ 4,69 no preço do diesel S10. Em resumo, minha gente, tá caro e tá aumentando cada vez mais, e aí eu não sei nem o que é que a gente faz, Erlin, eu vou deixar contigo agora, vai. É comigo, não, botei R$ 30,00 pra chegar aqui, não saiu nem da reserva hoje, botei quase R$ 6,00, esse posto tava barato, viu, botei R$ 30,00, deu 5 litros, não saiu, não apagou nem o olho de Tandera hoje de manhã, o olho de Tandera ainda tá aceso lá, até que ponto a gente vai chegar, hein, aumento de energia sábado, gasolina. Essa daí não tem que me aguente. Dia 1º, um possível aumento de gás que vai entrar, vai explodir a boca do balão, parabéns! E olha que o preço do trigo pode subir também, viu? Tô dizendo, deixa eu chamar ele aqui rapidinho, eu fico feliz.